Na divisão tinha falado de uma atitude inegociável, quer a atacar, quer também a defender. Foi isso que se viu. Pergunto-lhe se, em nível nacional, esquecendo que, claro, está a campanha que o Porto fez nas Champions, foi possivelmente um dos jogos mais bem conseguidos do futebol clube do Porto a todos os níveis. Foi um jogo competente da nossa equipa. Eu penso que fizemos melhor as coisas, não só no processo ofensivo, como dentro da nossa organização defensiva, no lendo alguns pontos fortes deste Estoril, ter feito uma recuperação no campeonato muito interessante. E depois explorarmos também algumas das situações, não abdicando daquilo que são os nossos princípios e dessa base que eu falo muitas vezes. E quando nós não estamos tão fortes nesse sentido, as equipas adversárias acabam por equilibrar. Nem tudo estava mal, agora nem tudo está muito bem, porque não está. Há trabalho a fazer, há muito trabalho a fazer e estamos conscientes disso. A exibição individual do Evan Elson, incrível, viu com um enorme sorriso a cumprimentá-lo após o 3-0, depois de uma grande jogada coletiva, pode dizer o que é que lhe disse naquela altura? Não, eu cumprimento os jogadores todos a partir do momento em que dão aquilo que o Evan Elson e toda a equipa deu. Não é por fazer golos, fez-lhes hoje, infelizmente na semana passada as oportunidades que tivemos não chegou para ganhar ao Boa Vista, fez o Tony gol contra o Boa Vista. Enfim, nós pensamos como equipa sempre e não a nível individual, sabendo que os atacantes vivem de golos e é sempre um momento muito feliz para eles fazerem golo e o Evan Elson teve particularmente bem nesse sentido hoje. Só houve um momento particularmente sangrado depois daquela falta sobre o PP, que podia ter sido complicada, que análise, como é que foi essa jogada? Bem, a mim pareceu-me uma entrada feia do jogador Estoril, mas com a equipa de arbitragem mais o VAR e o AVAR decidiram que não era uma situação para expulsão, é a opinião deles. A nuance com o PP, ali atrás do Evan Elson, a descer um bocadinho também no processo defensivo, a juntar-se aos médios, imagino que esteja agradado com o resultado desta sua aposta, para manter. Eu acho que o interessante é aquilo que me perguntou agora, não é? Que nuance é que nós tivemos hoje que tornou a equipa mais competente e essa foi uma situação também importante no jogo, sem dúvida. Porque falar de futebol eu gosto e faz falta muitas vezes falar de futebol, para manter, imagino. Vamos ver, os treinos vão-me dizer durante a semana o que é que vai acontecer e a estratégia já defini contra o Braga. Hoje é um momento complicado, imagino que uma vitória desta forma, com a exibição que foi, dê algum moral para o jogo que foi aí. A moral nós adquirimos diariamente com o trabalho, como eu digo sempre. Obviamente que trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor do que em cima de empates, que para nós são derrotas. Pode ser um novo começo, digamos assim, a partir daqui para o futebol clube do Porto. O futebol é um recomeçar constante e agora vamos recomeçar a partir de amanhã. Eles estão a trabalhar agora os jogadores, os atletas menos e não utilizados, a partir de quinta-feira para parar o jogo do Braga e vamos recomeçar o nosso trabalho para conseguir os três pontos contra o Braga. Deixe-me fazer uma última questão, porque o Sérgio está sempre atento àquilo que se diz e que se fala. Muito se falou que o Evan Elson não rendia sem o Taremi. Afinal, não é bem assim? Não, mas isso são os selos que por vezes se tentam colocar onde... Numa equipa de futebol, 11 jogadores, eu acho que a dinâmica é que é importante e vamos ver porque é que o Evan Elson hoje fez os três gols e que tipo de situações é que nós criámos e provocámos no adversário para conseguir esses gols. Podia não fazer, umas vezes não fomos tão eficazes noutros jogos, mas não tem a ver com isso, não tem a ver com o casamento. Obviamente que o jogo é feito de relações e sei que os jogadores que jogam próximos uns dos outros, ou seja, um médio ofensivo, um segundo avançado com o avançado, é importante haver esse conhecimento entre eles, como o lateral com o ala, como a dupla de médias que nós utilizamos, os dois centrais também. Não, sim, eu acho que é mais importante frisar e olhar para aquilo que foi o processo coletivo e o porquê dois, muitas das vezes no nosso setor intermédio, termos dois homens à alegria e três por dentro, o que é que queríamos com isso, o que é que provocámos no adversário, o que é que limitámos o adversário no seu jogo interior, que é fortíssimo, com as alas a jogarem muito por dentro, enfim. Isso foi aquilo que foi definido e foi trabalhado para este jogo e correu bem, porque eles interpretaram da melhor forma. Muitas vezes não atingimos edições tão vistosas porque a eficácia não tem sido tão boa em termos ofensivos, não metemos a bola dentro e como sempre nós, não só no futebol, mas na vida vivemos de resultados e por vezes é penalizador para uma equipa que queria tanto como a nós, que a gente possa não conseguir resultados positivos. E é um número impressionante, 17 vitórias consecutivas na taça. É um número. Se concretizar no final da época, com o último jogo no Jamor, uma vitória na taça, aí tem algum significado, se não, não passa do número.